Olá, eu sou o tio Oliveira da Salles Imóveis e hoje eu quero apresentar para vocês muito mais do que uma casa, é a nossa casa, o escritório da Salles Imóveis. Nossa imobiliária possui mais de 15 anos de mercado, sendo especialistas em condomínios fechados e loteamentos fechados. Fala a verdade, se a gente é privilegiado com essa vista lindíssima da Serra do Japi e ainda conta com toda essa infraestrutura como escritório, imagina como a gente não está preparado para receber o seu sonho. A gente está localizado no bairro Medeiros, às margens da rodovia Dom Gabriel. O acesso é bem facinho, dá para chegar tanto pela Enguera quanto pela Bandeirantes. O bairro Medeiros é um dos bairros de Jundiaí com maior potencial de crescimento, valorização e de valorização. Não é à toa que ele possui mais de 10 condomínios e loteamentos fechados. Nossa infraestrutura conta com mais de 3 mil metros quadrados, entre escritório, piscina, redário, área de lazer, espaço kids e também uma cozinha de apoio. Ou seja, estamos prontos para atender sua família, ainda que em tempos de pandemia. E aí, não acha que já está na hora de tirar do papel aquele velho projeto de vir morar no interior e oferecer um pouquinho mais de qualidade de vida para sua família? Acesse agora o nosso site e agende para já uma visita. Tanto eu quanto a nossa equipe estaremos prontos para te atender. Tanto eu quanto a nossa equipe estaremos prontos para te atender.